Hoje vamos falar sobre a novela Mariana da Noite, drama mexicana exibida entre outubro de 2003 e abril de 2004, com um total de 135 capítulos. Protagonizada por Alejandra Barros e Jorge Salinas, que deram vida ao casal principal Mariana e Falcão, o folhetim foi antagonizado por César Évora e Angélica Rivera, que interpretaram os vilões Atílio Montenegro e Márcia Montenegro. A história é sobre a jovem Mariana que vai se apaixonar por Inácio e assim despertará a fúria de sua tia Márcia e de Atílio, o homem que ela pensa ser seu pai e que tem uma obsessão por ela. Quer saber mais sobre a novela? Então você está no lugar certo, porque vamos ver agora 10 curiosidades sobre Mariana da Noite que talvez você não saiba. Faça já a sua inscrição no canal e bem a um lado ative aquele sininho para receber as notificações. Mariana da Noite foi produzida por Salvador Merria, porém se trata apenas de mais um remake da Televisa, porque o enredo original é de Délia Fialho. A primeira versão na TV, Mariana de la Noite, foi produzida na Venezuela em 1976. Essa versão foi protagonizada por Lupita Ferrer e José Bardina. Uma segunda versão, também venezuelana, foi produzida em 87. Intitulada Selva Maria, esse remake foi protagonizado por Mariela Alcalá e Franklin Briguez. E somente em 2003, a Televisa produziu a primeira versão mexicana de Mariana de la Noite. É bom mencionar que as duas versões venezuelanas foram consideradas fracassos. Ainda falando sobre a produção da trama, a autora original Délia Fialho foi convidada em 2003 pela Televisa para reescrever sua própria história original e ela chegou a adaptar 10 capítulos de sua novela. Porém, o produtor Salvador Maria simplesmente não gostou do que leu e decidiu cancelar a participação de Délia Fialho em sua novela. Como solução, ele acabou chamando a escritora Liliana Abud para adaptar a história, já que Liliana ficou conhecida por adaptações de grande sucesso na casa, como O Privilégio de Amar, Abraça-me Muito Forte e A Outra. O enredo original era de Délia Fialho e com certeza ela não deve ter gostado de ter os seus serviços dispensados, já que a autora sempre foi conhecida por não gostar das adaptações que foram feitas de suas obras. Natália Esperon era a atriz preferida para o papel da protagonista Mariana, no entanto, acabou não rolando. Outro ator que também estaria no elenco seria Osvaldo Rios, interpretando o protagonista Falcão, já que Délia Fialho fazia questão que ele estivesse no folhetim. No entanto, na época de Mariana Della Noce, Osvaldo tinha sido acusado de violência doméstica e acabou indo para a cadeia. Diante da impossibilidade, Jorge Salinas então ganhou o papel de galã. Já Verônica Castro também chegou a ser convidada para interpretar Lucrécia, a mãe de Inácio. No entanto, Verônica achou essa personagem muito pequena para ela e recusou. Foi aí que a atriz Maria Rojo ficou com o papel. Alejandra Barros, que interpretou a mocinha Mariana, não acreditava que poderia conseguir esse papel de protagonista, já que antes disso, ela tinha feito poucos trabalhos. Segundo Alejandra, ela foi convidada para o casting da novela e havia cerca de 15 atrizes concorrendo para o papel de Mariana. Alejandra até já afirmou que estava muito insegura e que tinha praticamente certeza de que a protagonista não seria dela, já que ela estava concorrendo com atrizes bem mais conhecidas e que se ganhasse algum papel, seria uma irmã, uma prima ou algo do tipo. Então, a surpresa veio quando Alejandra foi chamada para conversar com o produtor Salvador Maria em seu escritório e ela ficou de cara quando ele disse que ela foi a escolhida para interpretar Mariana. Alejandra Barros já confessou que sempre teve o cabelo muito comprido. No entanto, para gravar Mariana da noite, a produção da novela queria que a protagonista tivesse o cabelo mais comprido ainda, até a cintura. Mas, segundo Alejandra, o cabelo dela não era suficiente para isso. A solução encontrada foi colocar uma espécie de meia peruca bem no meio de sua cabeça. Para a atriz, a peruca que usava para a personagem era uma espécie de cobertor que ela carregava e que era um pesadelo, principalmente devido ao calor que fazia na época das gravações. Calor é esse que batia em média os 35 graus. Alejandra confessou que devido ao uso contínuo dessa peruca, chegou até a ficar com pontos calvos na sua cabeça, já que pelo fato de tirar e colocar, ela tinha até pelos arrancados. A exibição de Mariana da noite no Brasil não fez sucesso e, no fim das contas, foi considerada um grande fracasso. O SBT transmitiu o folhetim durante a noite, de janeiro a junho de 2006, em um total de 100 capítulos. Devido a baixíssima audiência, o canal não deixou de abrir mão de cortes e muitas cenas foram picotadas e, assim, o número de capítulos ficou reduzido. Vale mencionar também que a novela teve problemas com o Ministério Público, que considerava a história forte demais e, por isso, a sua exibição demorou um certo tempo para ser liberada. No total, a novela do Falcão ficou com 4 pontos de média geral, um índice considerado muito ruim. Falando sobre a audiência no México, Mariana da noite não foi considerada um grande sucesso, já que conseguiu uma média geral de 25,9 pontos no Ibope, enquanto sua antecessora, Amor Real, tinha conseguido média geral de 29 pontos. Uma das protagonistas da novela, para quem não se recorda, era uma enorme figueira que servia como cenário para muitas cenas de amor do casal protagonista. Porém, o que muita gente não sabe é que um certo dia, quando eles iriam gravar cenas da abertura nesse lugar natural, usando a figueira como pano de fundo, algo inesperado aconteceu e a gravação deu ruim. Foram utilizados ventiladores, já que a produção queria os cabelos dos personagens voando um pouquinho, roupas se movendo, enfim, esse era o plano. Ao chegar no local, a atriz Alejandra Barros percebeu que em frente tinha muitas flores amarelas e que nessas flores, que eram bem grandes, tinham pontinhos escuros e Alejandra achou que era uma espécie de flor rara. Quando a gravação iniciou nesse dia, os ventos programados mostraram a todos que não eram simplesmente pontinhos escuros nas flores, mas sim gafanhotos que começaram a voar no meio de todos os profissionais. E todo o trabalho precisou ser interrompido. Alejandra Barros, por exemplo, ficou com cabelo e peruca infestados de gafanhotos. Mesmo sendo um remake, Mariana da Noite teve alguns elementos modificados na versão de 2003, alguns retirados e outros acrescentados. Nas primeiras versões, o público não sabia logo de início que Atílio e Mariana não eram pai e filha de verdade. Já nessa versão, o telespectador ficou sabendo desse fato desde o início. Originalmente, não tinha realismo mágico no enredo de Delia Fialho, mas no caso dessa versão, o realismo mágico ficou bem nítido, já que usaram e abusaram desse recurso como em cenas que o personagem Isidro se convertia em águia. Um fato curioso da abertura da novela é sobre os créditos. O nome de Angélica Rivera, que fez a vilã Márcia, é o primeiro a aparecer, e o segundo é de Jorge Salinas, que interpretou o protagonista Inácio. O nome de Alejandra Barros, que é a mocinha, foi somente o terceiro a aparecer, e com certeza isso se deve ao fato de Angélica Rivera na época ser uma atriz mais conhecida e reconhecida. Os atores César Évora e Angélica Rivera foram os únicos premiados no Prêmio TV e Novelas em 2004, que é considerada a maior premiação da TV mexicana. Ambos ganharam nas categorias de melhor vilão e melhor vilã. Jorge Salinas, que foi o protagonista, também foi indicado, mas não levou. Alejandra Barros, a mocinha Mariana, nem sequer foi indicada a esse prêmio. Falando nisso, a atuação de Alejandra nessa novela foi muito criticada e acabou sendo considerado um erro de escalação. E aí, gostou? Me conte se você é um dos fãs de Mariana da Noite. Diga também seu personagem favorito e já vá compartilhando o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal. Temos mais curiosidades de novelas mexicanas para você aqui. Beijos pessoal, até a próxima!